Fala meus cachoeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rafa Leixo da Dog Lion e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a desvendar o melhor horário para o passeio com os cães de vocês seja ele um cão agressivo, um cão que não é agressivo e um cão que está em treinamento o meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino, idealizador do manual do Cão Ideal e chegou a hora de vocês descobrirem o melhor horário para passear com os cães de vocês antes de eu falar qual é o melhor horário por essas coisas que eu já falei por um cão que é agressivo, um cão que está em treinamento e um cão que não é agressivo eu preciso falar para vocês que vocês devem evitar sempre, sempre, sempre os horários de muito sol e de muito calor independente da raça do seu cachorro, independente do porte do seu cachorro independente da personalidade do seu cão, independente dos comportamentos corretos ou inadequados que o seu cão venha a ter nunca, nunca, nunca saiam para passear com os cães de vocês debaixo de um solo, daquele baita solão que vai fazer super mal para o seu cão falando sério, cães braxefáricos podem vir a óbito muito fácil então gente, geralmente dependendo do estado onde você mora das 5 horas da manhã até 10, 11 horas da manhã dependendo do local, é um horário limite e depois na parte da tarde, a partir das 16 horas então a gente tem lá das 16 até por volta das 10 ou 11 horas da manhã para fazer o passeio com os nossos cães sem que a gente exponha eles a um calor excessivo, a um sol muito grande e sem que a gente machuque as patinhas dele e a gente influencie com esse calor excessivo o sistema respiratório do nosso cão gente, para quem tem um cão agressivo, é óbvio que precisa estar passando por um treinamento que ele precisa praticar um treinamento mas é um cachorro agressivo, é um cachorro que não se dá bem com outros cães é um cachorro que você tem que estar super atento então evite os horários de maior circulação das pessoas de 7 a 8 e meia da manhã é o horário de maior circulação das pessoas com cães e na parte da tarde, das 18 até as 20 horas é o horário de maior circulação das pessoas com cães então você que tem um cão agressivo que pode ter algum problema então você já sabe o que você tem que fazer evite esses horários, tenta não expor o seu cão a outros cães em momentos de passeios para que você não tenha problema além disso, sabendo disso, que o seu cão é agressivo nada como você colocar uma focinheira nele e levar ele a passear não é porque o seu cão é agressivo que ele tem que ficar preso, que ele tem que ficar trancado que ele tem que ficar enjaulado dentro da sua casa o seu cachorro também precisa passear para você que está treinando com o seu cachorro você pode também evitar esses horários que são os horários de maior circulação por quê? porque os horários de maior circulação, os nossos cães eles tendem a prestar atenção nos outros cães então esses horários são horários com muitas pessoas, com muita gente circulando com muita gente passeando com o cachorro na rua e para você que está treinando, principalmente para quem está treinando passeio junto para ensinar o cachorro a andar junto isso pode rolar um pouquinho de dificuldade também por causa dos outros cães que estão lá passeando e que estão interagindo naquele ambiente para as outras pessoas, gente para você que tem um cão equilibrado para você que tem um cão que não é agressivo para você que tem um cachorro que curte passear que adora passear você sabe aí quais são os horários evita sempre os horários de sol, os horários de muito calor e nos outros horários, cara, manda ver, arrepia aí de levar o seu cachorro a passear e de interagir com o seu cão se você gostou dessa aula, já sabe o que fazer dá aquela curtida, se inscreve no canal e não esquece de ligar o sininho o sininho é muito importante porque toda vez que ele badala aí no seu computador no seu celular, no seu tablet você vai saber que tem um vídeo novo um conteúdo novo aqui do Rafa para você, para contar muita coisa para você e para dar muitas dicas além disso, se você ainda não viu uma dica more dica master eu vou dar ela para você aqui agora aqui embaixo desse vídeo tem um link na descrição vai lá na descrição desse vídeo tem um link clica nesse link, se inscreve eu vou mandar uma aula exclusiva para você ninguém tem essa aula só os meus alunos na verdade, nem os meus alunos tem só o pessoal aqui do YouTube só os meus seguidores do YouTube e se você quer se tornar um seguidor nas outras redes sociais também vai ser bem legal para você porque eu posto conteúdo lá diariamente com muitas dicas e com muita interação com vocês tá? então você vai lá Facebook ou Instagram rafaleixo.doglion segue lá no Facebook e no Instagram e a gente se vê num próximo vídeo numa próxima dica